Buscando manter o que o time estava fazendo, estava bem, o jogo muito desgastante, como eu falei, no primeiro tempo sob um fortíssimo calor, e depois a gente já entendendo que o desgaste natural mantém a entrada do Fausto no lugar do Rony, para continuar, na mesma circunstância que a gente estava no jogo, controlando com a bola, construindo, o Fausto entrando bem, chegando, finalizando, dando a dinâmica que o Rony também estava dando, e a proteção defensiva que a gente precisava, depois a entrada do Michael também, bem, também continuou dando a dinâmica, o Juliano estava muito bem, mas o desgaste, sabe, com o câmbio ali, fortíssimo ali também, o Michael entrou, teve um cruzamento que, por detalhe, não saiu, um gol, fez uma boa partida, o Watson, os atletas vão se desgastando, você vai notando que está baixando, o Watson fez uma boa partida, mas também o desgaste, o Giovani entrou muito bem, criou situações, transições, o que a gente precisava no jogo, e ajudou, criou situações importantes ali, onde a gente poderia até já ter chegado já num gol a mais ali naquele momento do jogo, o Paulinho também teve possibilidades, finalizou de fora, teve uma, duas infiltrações dele, que a gente poderia ter acionado ali uma infiltração também, duas na verdade, eles entrou bem, eu gostei das entradas ali, e mantendo a ideia, e é isso que a gente tem buscado, quando eu tenho falado dessa relação do grupo e da necessidade de ter peças de reposição, eu vejo com satisfação a gente ter essas possibilidades, os atletas que estão iniciando ou entrando no jogo com essas condições, com essas características, com essa qualidade, acrescentando ao time. Obrigado. Obrigado.